Pessoal, vamos falar sobre o suposto incidente nuclear lá na China. Não chegou a ser um acidente, pelo que eles estão dizendo, mas é uma causa de preocupação. Essa notícia foi sugerida pelo Korobainiki. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, houve um alarme, um incidente, talvez, nas usinas de Taishan, no sul da China. Essas usinas ficam próximo a Hong Kong, aqui na parte sul da China. E não se tratam de apenas duas usinas nucleares chinesas, como outras aí. São as maiores usinas nucleares do mundo. E são numa tecnologia mais nova, que é mais segura e coisa e tal. E, em tese, são as duas maiores usinas nucleares do mundo, juntinhas. São esses dois reatores aqui, um do lado do outro. Nessa usina de Taishan. E, bem, o que aconteceu foi que houve uma preocupação de um aumento de radiação na região da usina. E o que levantou mais suspeita para todo mundo foi que, e isso é muito curioso, né, esse tipo de coisa, é que o governo local aumentou o limite de segurança de radiação na região, né? Muito curioso isso. O governo tinha uma lei que dizia que X era o limite máximo de radiação na região. Epa, temos radiação mais alta, vamos ter que fechar a usina. Não, pera aí, eu vou subir o limite de radiação, né? É a coisa típica de governo autoritário. Vocês sabem, a preocupação do governo não é segurança de ninguém, é encher o bolso de dinheiro. Então, seja lá qual for o motivo que teve nisso daí, gerou essa preocupação toda. Porém, parece que a própria empresa francesa que opera as usinas, né, as usinas foram construídas, como eu falei, com uma tecnologia mais moderna de fusão, são recentes. É recém-construída essa usina, e ela é operada por franceses, por uma empresa francesa, e ela está dizendo que não teve problema nenhum, que na prática não teve nada, que apenas 0,01% dos tubos de radiação, de combustível, foram danificados, um fenômeno que não leva a risco para público, né? Então, eles falaram que não teve nenhum problema lá de fato, que na verdade foi operação normal. E, bem, na verdade, o que parece isso daí é ser um incidente nuclear. Isso acontece o tempo todo. Há uma anomalia no funcionamento da usina, mas que não chega a ser um acidente nuclear. Não chega a ser algo que realmente causa risco, que causa dano externo, né? Esse tipo de coisa, em qualquer tipo de usina, isso é comum de acontecer. E o fato de ter acontecido um incidente, algo que é fora do padrão de funcionamento da usina, e não chegar a ser um acidente, ou seja, isso não evoluir para uma situação grave, só mostra que os dispositivos de segurança são realmente efetivos. Nesse caso, as usinas sequer foram desligadas, não teve nada demais, ou seja, é coisa que realmente é a operação normal da usina, né? Então, em tese, não foi nada demais. Tanto que eu nem falei desse caso, desse suposto acidente nas usinas, porque, como eu disse, em princípio não teve nada. Você pode falar assim, ah, mas a China pode estar escondendo um acidente pior aí, coisa e tal. Olha, é muito difícil esconder acidente nuclear grave, porque os isótopos nucleares o pessoal consegue medir radiação longe, né? E repara onde fica a usina, embora aqui seja, dentro do território chinês, tem outros países aqui próximos, né? Então, até Taiwan, Filipinas, Vietnã, rapidamente eles mediriam aumento de radiação se realmente houvesse um acidente grave. Tanto que eu nem falei sobre esse caso da usina antes, porque não me parecia nada sério, nada que realmente fosse crítico. E, ademais, como vocês sabem, eu sou um defensor de energia nuclear, eu acho que a energia nuclear é o melhor tipo de energia que a gente tem, o mais seguro, o que causa menos danos, o que é a resposta para tudo, no final das contas. E, de fato, esse tipo de reator, que é o reator mais moderno, ele mostra realmente uma capacidade grande de ser uma resposta. Ele é mais seguro, ele tem uma proteção maior, ou seja, incidentes podem acontecer? Podem acontecer. Aconteceu aqui, nesse caso, enquanto o incidente de tubos de radiação se danificarem, mas isso é um fenômeno que não leva a nada no público, os mecanismos de proteção atuaram a tempo. Quanto à radiação externa, ele diz que não, que eles só aumentaram os limites para gases inertes. Então, o regulador diz que não aumentou, de fato, o nível de radiação próximo ao site, como foi reportado pela CNN, apenas o nível para gases inertes. Aumentou o nível para alguma coisa. Por que aumentou o nível para gases inertes? A gente fica sempre na dúvida nisso daí. Pois bem, a questão toda é a seguinte, essa história aqui está caminhando, a gente não sabe exatamente o que foi, mas não parece ter sido nada grave. Como eu expliquei para vocês, se fosse algo grave, a gente ficaria sabendo. Não tem como esconder por muito tempo esse tipo de coisa. Se tivesse a Ucrânia, a União Soviética teria escondido o Chernobyl, não escondeu porque não tinha como esconder, no final das contas, foi detectada na Europa inteira a radiação de lá. Se houvesse realmente algo sério aqui, a gente já teria detectado a radiação. O que houve provavelmente foi só isso mesmo, só um incidente rápido que já foi corrigido, que já foi contornado, não tem nada demais nisso daí. Agora, depois disso, vem a notícia mais estranha de tudo, que é uma notícia muito curiosa, é o que eu falo, esse negócio de país ditador, uma ditadura comunista como é a China, a gente não pode confiar em informação nenhuma de lá. Acidente sério, não foi porque, como eu falei, mediria-se níveis de radiação, não que eu confie no governo chinês falando que não foi um acidente. Agora, do nada, um dos principais cientistas nucleares chineses, que inclusive estava envolvido no projeto e na construção daquela usina, ele morreu, ele caiu de um prédio e morreu, uma coisa assim que, pode ter acontecido, o cara estava, sei lá, passeando ali no prédio, no parapeito do prédio, na universidade, tropeçou e caiu, acontece, ele era vice-presidente da universidade e foi encontrado morto na quinta-feira. Eles estão dizendo que ele estava na... a polícia já descartou o homicídio. Não, não foi homicídio. Devem ter métodos sobrenaturais lá, certamente o investigador da polícia consultou João de Deus e mais alguns médiuns e ficou sabendo que não foi homicídio de jeito nenhum, já descartaram o homicídio, o que agora estão querendo ver, o que houve realmente, a universidade está dizendo que está em luto pela passagem do comrade, do camarada Zhang Zijian e das condolências à família, coisa e tal. Muito estranha essa história, e a gente fica com esse negócio que, ok, a usina não parece nada grave, porque afinal a gente poderia ver os níveis de radiação, agora o cara tropeça e cai e morre, né, que coisa. E é aquilo que a gente fala sobre essa opacidade desses regimes ditatoriais, que acabam sendo, na verdade, uma fragilidade, né. Por que que esse cara morreu, vai ficar uma dúvida pra sempre aqui. E junta com os problemas que eu mencionei ontem lá no Visão Libertária, eu fiz um vídeo ontem falando sobre o ministro chinês que desertou para os Estados Unidos, ou existem rumores de que teria desertado para os Estados Unidos, e talvez isso indique realmente um grau de fragilização do governo chinês maior do que a gente está imaginando, né. Esse tipo de coisa, um monte de problemas juntos, assim, realmente é algo estranho. Está acontecendo alguma coisa por lá. Vamos ver o que vai surgir disso daí, a gente não sabe. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.